Fala atiradores tudo bem com vocês com mais um vídeo aí primeiro de tudo quero tá lembrando aqui que a gente tá completando nossos primeiros mil inscritos do canal né de forma singela aí a gente quer tá agradecendo também vamos fazer um sorteio nosso canal ok mas assim falando de slugs né a gente fez o Freire Guerra a gente fez os slugs da JJ a gente fez os slugs da Rex e a gente fez os slugs da Monster aí ok e julgou sendo um dos slugs que mais representava o nosso mercado nacional né entender que no mercado nacional a gente tem slugs comparados aos melhores aí internacionais né ou até melhores que esses ok a gente vai estar sorteando então esses slugs né um slug de cada aqui enviando pro ganhador pra participar você tem que ser inscrito no nosso canal e levanta aquela hash né robergan quero slug ok digita aí nos comentários de qualquer vídeo aí a gente vai estar fazendo sorteio aí automático pelo pela plataforma lá ok é hoje a gente vai fazer um teste aqui com relação a as nossas customizações né o que que aconteceu esse aqui essa aqui é a urco 3 bullpup ou o que restou dela então a gente tá com a coronha de madeira aqui né o gatilho é o gatilho original o bloco ainda é bloco original a gente fez só para dar um overview né a gente fez a redução do peso do martelo a gente reduziu a mola e dentro desse cilindro que é um cilindro da china de alumínio né tem uma válvula do zeca uma válvula reguladora do zeca e ela está em 140 bar que era a pressão que a gente já já tinha nela antes né porém agora a gente colocou aqui uma pequena pré-câmara além da pré-câmara da válvula reguladora a gente colocou mais 5 centímetros de pré-câmara e vamos ver o que acontece com isso então todas as configurações estão a mesma porém a gente colocou uma pré-câmara maior é veja bem que a gente estava com 255 metros por segundo mais ou menos aí com chumbo de 18 grans né vamos pegar um jsb aqui de 18 grans e vamos cronografar essa bichinha aqui vamos ver o que acontece só com a pré-câmara né então esse vídeo aí vai ser um vídeo instrutivo aí para quem ainda tá na dúvida coloca o pré-câmara não coloca o pré-câmara vamos ver que a gente consegue ganhar aí de velocidade e com a velocidade que a gente tiver agora nós vamos fazer um grupo com um slug de 25 grans da rex foi o slug que ficou bom nela né vamos ver o que acontece aí 288 metros por segundo eu já tinha feito uma cronografagem com ela né tá dando em torno de 290 metros por segundo porém agora eu trouxe a mola do martelo então a gente vai ficar com essa velocidade já vamos aproveitar pegar um slug da rex de 25 grans eu não preciso filmar aqui o cronógrafo vocês vão ter que acreditar em mim mas eu não tô aqui para dizer que é bom o que é ruim né não tô querendo defender nada a gente tá testando as condições e vendo o que acontece né é realmente para a gente aprender junto 261.3 metros por segundo vamos lá por os duvidosos vamos colocar aqui o primeiro disparo com o jsb de 18 288,6 metros por segundo e com o slug de 25 grans 261.3 metros por segundo vamos lá pessoal vamos ver se continua agrupando eu vou colocar o vídeo aqui de antes da pré-câmara para a gente ver o grupo o chumbo de 25 grans primeiro disparo segundo disparo eita será que é esse o chumbo dela e depois da pré-câmara a gente vai fazer o grupo agora só que aos 30 metros ok e a gente vai estar fazendo a visualização desse agrupamento no scope canc para ficar um pouco mais prático para mim né estou fazendo uns testes rápidos hoje e eu não vou usar a terceira câmera eu não sei como que tá a luneta para essa distância e para esse chumbo não sei onde pegou pancada hein primeiro disparo não valeu o pessoal não vou usar mais a luneta porque ela deu fim de curso aqui não sei o que aconteceu com o meu kit segundo disparo e vamos fazer daqui segundo disparo 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 pegar terceiro Vamos lá. Bom pessoal, esse é o grupo, aos 30 metros, para mim deveria ter ficado muito mais fechado, então fica evidente nesse primeiro teste, a gente vai fazer aí a 50, 70 metros, que quanto maior a velocidade, mais influência você tem, então a precisão diminui, não existe esse negócio de o cano gostar de mais velocidade. Isso não é real, então fica evidente que quanto menor pressão você tiver, ou menor fluxo de ar você tiver, mais fácil é de você controlar o projeto. Então fica aí o vídeo, tire suas conclusões, deixe seus comentários, deixe aquele like também se você gostou, um forte abraço e até o próximo.